Meus amigos, tem coisa boa rolando, vou te trazer novidade aqui agora que foi selado o acordo São Paulo, o Mário Rui, vou te atualizar de tudo que tá rolando nesse caso aí, e o São Paulo também que comprou o jogador mais rápido do mundo na posição, você tem noção do que é isso? O cara mais rápido do mundo na posição, um doce, o São Paulo comprou. Quero também te atualizar sobre o Anthony, coisa bacana acontecendo agora aí em relação ao Anthony, tem também jogador já o Palmberg, quero te mostrar o que tá acontecendo com ele, e falar sobre o David Neres que vai render uma bala pro São Paulo Futebol Clube. E quem que pega essa vaga aí do Ferreirinha na ponta esquerda? Tudo que você precisa saber do São Paulo Futebol Clube pra hoje, pra agora, não, chega junto comigo aí, deixa esse likezinho, você me ajuda muito com esse likezinho, deixa o like aí, pô, na moral, e se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço questão de ter você por aqui. Olha só, você que conhece futebol, conhece os caras que são promissores, o jovem que um dia vai explodir no futebol, você precisa conhecer então a micarreira.com, porque lá você consegue fazer isso aí virar uma graninha pra você se você acertar, mas não é aposto, funciona assim, ó, você chega lá e compra o cara, que é promessa do futebol, compra em baixa pra vender em alta, se ele realmente der certo, o valor do cara sobe, e você ganha com isso aí, tem que conhecer bem tranquilo, bem suavão, no micarreira.com, você vai no primeiro comentário fixado pra se cadastrar, chama a galera junto pra você incluir no site, vocês ficam votando pra incluir no site o jogador promissor que você quer ver lá na frente, deixa eu te mostrar na tela como é que é aí, ó, se liga na tela aí, agora, olha aí, você vê aqui o João Neves, também que já é um cara promissor, você vê ali o Vargas, você tá vendo ali o John Durant, tá vendo, você vê o Hendrick aqui, olha o Hendrick aí, ó, moleque é o nosso aí do Brasil, tá lá no Real Madrid, tem também o valor, eu vou pesquisar, vou pesquisar aqui agora pra você ver o Pablo Maia, olha pra tela aí o Pablo Maia que tem, ó, você diga, rodou, Pablo Maia, você tem aqui o valor dele, tá vendo, a variação, pra você comprar em baixa, vender em alta, comprar, vender, tudo aqui, pra você se divertir no micarreira.com, chega aí, ó, olha só, no micarreira.com é top, você, é tipo mercado de ação, compra em baixa, vende em alta, top ou não é? Primeiro comentário fixado, entra no micarreira.com pra você entender tudo, fechou? Valeu, micarreira, tamo junto, olha só, o São Paulo, deixa eu já começar com essa daqui, essa daqui é do Mário Rui, do Mário Rui, lateral esquerdo, que eu acho que agora a coisa andou, hein? O jornalista, que é um cara do, 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 do transfers, do, ele gosta, mexe com transferências mundiais, o cara chama Rude Galetti, ele coloca aqui, after racing agreement, não vou ler em inglês, não, chega aqui, ó, ele colocou a matéria, queria só mostrar pra vocês aqui, fica ruim de ler aqui, né, cara, vai ver os brilhos do, do holofote aqui, tá vendo aqui, ó, pronto, agora eu vou ler em Portuga, tá bom? É assim, ó, após chegar a um acordo sobre os termos pessoais com o Mário Rui, o São Paulo enviou uma oferta oficial de duzentos mil euros para o Nápoles, é, pra liberar ele agora, pro Nápoles liberar, o que que isso quer dizer? Que o Jai entrou no acordo com o Mário Rui, acerto de salário, tudo de acordo, e agora pro, pro, pro Nápoles liberar, porque tem contrato, o São Paulo ofereceu duzentos mil euros, não é duzentos milhões, duzentos mil, um milhão e duzentos, tá ligado? Mais ou menos ali. O clube da Itália ainda não respondeu, mas o São Paulo está confiante em finalizar o negócio de forma positiva, isso aqui é notícia que nós temos do Mário Rui, que agora, meus amigos, assim, tá o mundo inteiro noticiando que o Mário Rui vai ser jogador do São Paulo. Se você não bota uma fé pelo histórico recente de negociações que o São Paulo fez com o Thiago Mendes, com o Alexandre, eu te entendo, te dou razão, mas esse cabra aqui é difícil não vir, hein? Então, ó, tô aqui trazendo pra vocês as notícias, pra não falar depois que eu, Juba, tô colocando mil carros no São Paulo. Trouxe só a notícia. Gostou da notícia? É notícia. Ah, pra mim vem, pra mim vem, não tem jeito. E, ó, cês sabem que o São Paulo comprou o Juan Tressoldi, né? O zagueiro lá, o zagueiro que veio do Sassuolo. E tem a matéria bastante interessante aqui, que eu também coloquei, ó, quero que vocês leiam aqui, ó. Esse aqui é a matéria assim, ó. Novo zagueiro tricolor é classificado como um dos mais rápidos do mundo. É um dos caras mais rápidos do mundo. Se, tipo assim, pegar o Bruno Henrique, o Cebolinha, vão apostar corrida aí, o cara chega e sai na frente, cara. Como é que é isso? E o São Paulo tem o Arboleda Lanfranco, Ferrares e Sabino e comprou esse quinto beck aqui, que é o Tressoldi, o Juan. Se o cara é essa pegada toda, ele realmente pode fazer uma lateral. E aí ele fazendo uma lateral, ele vai ter a segurança que tem o Rafinha, por exemplo. Ele tem a segurança que tem o Rafinha como um terceiro zagueiro sendo lateral, militão que jogou por ali, ele vira um zagueirinho. Só que na hora de correr, que ele apostar corrida, ele não vai ter a técnica do Rafinha, a técnica do Júnior na lateral esquerda de 2005, mas ele vai ter a fibra, a imponência física de um cara que é um dos mais rápidos do mundo na posição. Eu, que estava completamente cético a essa contratação do Juan, depois dessa matéria, eu fiquei assim, ó. Chega aí, tem coisa que mudou então, hein. Mudou algo. Mudou o quê? Mudou que o cara pode fazer uma lateral e ser importantíssimo para a trajetória de São Paulo, dando sustentação na zaga, que é bastante do que o Zubel e Dia gostam, preza muito pelo sistema defensivo, e na hora de correr e de apostar corrida para frente, pode chegar lá porque o cara é o Velocity. O cara é o The Flash, então eu gostei sim. Acho bastante interessante e estou empolgado com a ideia, estou empolgado com a ideia. Olha só, vamos agora de Nápoles, que é da Itália, Rui, Rui, o Mário Rui, para Nápoles, na Itália também, onde a Nápoles, o Nápoles, comprou o foguete David Neres, o monstro, o fenômeno, o incomparável, o inexorável David Neres. Moleque zica mesmo, gosto demais, sou fã pra caramba. E o David Neres, ele vai render para o São Paulo a importância de 5 milhões de reais só porque ele foi pra lá. Então ele se injuriou de ficar ali no banco do Di Maria, o Benfica falou, Di Maria, vamos renovar mais um aninho aqui, Di Maria, vamos aí, vamos renovar. Renovou com o Di Maria mais um aninho e quando chegou o David Neres, ele falou, então eu vou ser banco do Di Maria? Vou na rada, vou na rada, ó, estou indo embora, staff, vai, arruma um time aí. Arruma o Nápoles e ele vai pra lá seguir os passos ali de Cavani e Lavezzi. Lembra de Cavani e Lavezzi na Nápoles? Do Nápoles, só falando da Nápoles, cara, da Guaraná, né? Então é do Guaraná, do Nápoles, então vamos lá. Do Nápoles, ele foi seguir os passos de Cavani e Lavezzi e eu tô torcendo muito pra esse moleque. Mas independente disso, isso é notícia pro São Paulo porque ele sim, ele consegue render uma grana de 5 milhões pro Tricolor agora. E olha só, lembra do Palmberg, o Pedro Palmberg? Ele foi anunciado lá agora, olha aqui a notícia, ele postando também, eu fiquei com dó do cara aqui. Ele foi anunciado pelo Sirreal Múrcia e ele fez uma... Ele teve uma trajetória bonita no São Paulo da equipe de base, mas o São Paulo ultimamente, ele não tá investindo tanto assim na categoria de base de forma que tem esses David Neres, Anthony da vida surgindo aí. Não tá mais. E agora, Thales Vander foi embora, Vitinho, Luizão, que vai fechar com o Corinthians agora também, tá voltando. Lembra o Zagueiro Luizão? Que foi pro, acho que, Fulham da Inglaterra, se eu não me engano, Fulham. Ele tá voltando agora, vai pro Corinthians, cara, deve ir pro Corinthians. Então, assim, é a nossa molecada da base, totalmente Neverton, foi embora do nada, Caio Carita não virou nada, aí Lucas Fernandes tá jogando aí, não virou nada, pro São Paulo também tá, acho que no... Onde que ele tá agora? Ele não tá mais no Botafogo, ele foi pra um outro time, agora eu vi ele nesse fim de semana, não sei se era o Cuiabá, eu vi ele nesse fim de semana, ele tá no outro time aí. Então, assim, os moleques do São Paulo não tão virando nada. E ver o Palmberg lá que eu tinha, ele tava pronto pra vir pro time principal, assim como o William Gomes, Henrique Carmo, e aí do nada o cara aparece no Real Múrcia, pra mim é meio banho de água fria, sabe? Não gostei disso não. E outro que está em baixa no time do Tricolor é o Galopo. Matéria também cravando aqui, ó, Gazeta Esportiva aqui, ó, com os créditos, ó. Após rumores de saída, Galopo perde espaço no time, é, por opção de Zubildi. Ele perdeu espaço, já tá recuperado da lesão, ele perde espaço por opção do próprio Luiz, o Zubildi, o técnico do Tricolor. Então, o Zubildi aqui gostava do Galopo, deu algumas chances pro Galopo, mesmo sabendo que ele tinha voltado de contusão, tava péssimo por enquanto, agora o Galopo, ele está sendo afastado do banco, sabe? Aquele listo de relacionados. Quem que é o cara da reserva? O Galopo não fica nem na reserva. E assim, gente, é, nada também demais afastar o Galopo, mas também não poderia ser Nestor e Michel Araújo os caras da meiuca ali pra, pra entrarem quando o Luciano, o Lucas Moura, o Ferreirinha não estivessem, né? Aí você vai lá e coloca o Nestor e o Michel Araújo, também é meio contraditório. Então, nesse universo de Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha, realmente o Galopo, ele não tem chance. Mas no universo de Michel Araújo, de Lisieiro, de Nestor, eu acho que ele pode, sim, ser um pouquinho utilizado até pra recuperar aquele futebol que um dia, em alguma oportunidade da vida dele, ele já demonstrou que teve, certo? Então é isso aí. Vamos falar do Anthony agora? Olha só. Lembra que o Anthony teve aquele probleminha com a namorada? E aí, do nada, ele foi afastado da seleção brasileira, do nada, ele foi cortado ali do Manchester United, a âncora do mundo. O Manchester United, abre um parênteses aí, quando você ouvir da minha boca Manchester United, leia depois da palavra o parênteses assim, ó, a âncora do mundo, é ali que o jogador afunda, é ali que a âncora, a bigorna, aquela coisa, aquele buraco negro, aquele vulcão, não, aquela areia movediça, esse é o time que afunda o jogador. Então esse time que tá afundando o Casemiro, esse time que afundou o Cavani, o Di Maria, afundou aí o Titi Aritio, Hernanes, lembra? Ele afundou o Cristiano Ronaldo na volta, ele afundou todos os jogadores, todos, todos, tudo que vai pra lá, ele afunda o Tevez, ele afundou o Tevez, todo jogador que vai pra esse time, ele afunda, afundou o Varane, se eu passar aqui a lista, eu faço, eu passo o dia aqui falando o que afundou nesse time, afundou o Mourinho técnico, então tudo afunda ali nesse time. Agora, a bola da vez é o Anthony, que é de craque, de gênio, titular da seleção brasileira, monstruoso no Ajax, melhor que o David Neres quando começou, ele afundou na âncora do mundo que é o Manchester United, esse time ridículo, repugnante. Quando? Vocês viram que eu gosto do United, eu gosto de verdade, eu gosto com esse carinho aqui, time ridículo. O Anthony, ele foi agora sair o resto aí da conclusão do caso dele, ele tá totalmente absolvido, não vão nem avançar mais, acabou, não tem nada disso, vão pra frente, o Anthony totalmente liberado desse trauma que passou ele e a patroa lá e acabou, a coisa virou a página. Só que o Anthony, ele está pra ser mandado embora do United, e esse United vai querer emprestar ou vender, não quer ficar com ele lá, ele não faz parte dos planos, nem do técnico Eric Tenhagen, que é o cara que... que meio que pediu ele, usou bastante, foi muito criticado pela torcida, foi muito criticado pelos cardeais. Sabe aqueles cardeais, aqueles museus, aqueles caras que ficam com os dinossauros da administração que tem aqui no São Paulo, uns caras que você não sabe pra que que existe? Os ex-jogadores do Manchester fazem isso, eles chegam lá e detonam os jogadores que eles não gostaram e pronto. Pogba acabou a carreira lá também, ninguém se importa. Ah, o Anthony é lixo, só quer girar, manda embora. Assim os caras fazem. E o pior é que a torcida compra essa ideia, o técnico abraça essa ideia, eles não percebem que o problema são eles, eles pensam que é o Anthony. Então querem mandar o Anthony embora. E por empréstimo, muitos times vão aparecer, mais ou menos uns 4 mil times vão querer o Anthony por empréstimo. O São Paulo, nessa linha de empréstimo, não dá pra comprar. 100 milhões de euros eles pagaram pro Ajax. Não dá pra pensar em comprar o Anthony. Mas por empréstimo, nós temos uma argumentação, a prerrogativa, como argumentação a prerrogativa de que o Anthony aqui, no time de coração dele, o time que ele frequenta o arquibancado lá no Morumbi, é o time de coração que vai fazer ele voltar a jogar bola. Então, diretoria do São Paulo, vamos, já que o Anthony vai ser emprestado, vamos pedir o Anthony aqui do São Paulo imediatamente. Sabe quem tá em cima do Anthony pra tentar levar? Você fala assim, Juba, o Anthony não dá, carésimo. O Flamengo tá tentando levar o Anthony, sim. E isso é notícia que aparece no clube de regatas Flamengo lá, nos caras que fazem a cobertura do Flamengo. Então, se o Flamengo pode, eu olho nos seus olhos e te pergunto, por que não o São Paulo? E, aliás, assim como o Marcos Antônio deu um boné no Flamengo e veio pro São Paulo porque o coração falou mais alto, por ser São Paulino, por que o Anthony não pode acontecer isso? E digo mais, mais bem-sucedido de grana do que o Marcos Antônio é o Anthony. Então, não é só o fator dinheiro que importa. É a retomada da carreira. É a recuperação. Sair daquela âncora que só afunda e vir pro time de coração dele pode fazer uma, duas temporadas magníficas. Mudar o São Paulo de nível e voltar pro Manchester pra afundar de novo lá na âncora. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você esteja gostando. Se você gostou, deixa o lequinho aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!